Viajar? Ah, papai, tá com isso a mim ainda, papai. Mas tá lá o sol, papai, pro povo. Vamos viajar? Vamos viajar? Bora, bora? Bora, bora. Excelente dia pra vocês, gente. Beijo. Segura, segura, segura. 3, 2, 1, foi. Desceu. Vamos lá. Isso aí, vambora. Eu avisei desde o início que eram os 20 segundos e os longos. Vai. Isso. Boa, agora sim. Eu acho que a gente já tinha que testar o Jump novo, hein? Ah, o pessoal, hein? Vai ser um beijo de café E mudamos um pouco Se você quem sabe Maravilhoso, mudamos o jeito Onde cabe, um cabe, dois Não deixe uma coisa Agora! Vamos lá. Tente de novo, mamãe. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Pronto. Pronto? Pronto? Pronto. Pronto. Boa filha, mamãe. Quer fazer isso de novo? Uma vez mais? Tem que ter um beijo ajudando. Pronto. Vamos fazer isso. Pronto? 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 Aqui está. Uau, boa filha, sunshine. Eu amarei você. Vamos fazer isso de novo. Vamos ver, deixa eu dar um beijo. Vamos ver, deixa eu dar um beijo.